Aê piranha, aumenta essa por aí caralho Dangerous Kiara RJ, a praba do Megafan Faz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Faz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Devagarinho sentando, tá gostoso, tá legal Faz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Faz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Fiz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Fiz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Fiz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Fiz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Fiz um pix aí que eu vou sentando no seu palo Vai arrastar ela pro barato pra Miela, depois que cê dá o abismo, vai dar de graça pros favela Vai arrastar ela pro barato pra Miela, depois que cê dá o abismo, vai dar de graça pros favela Aê piranha, aumenta essa por aí caralho Se o L é 17, Marconi já tá normal Se o L é 17, me topante tá normal Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Devagarinho sentando, tá gostoso, tá legal Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Vai arrastar ela pro barato pra Miela, depois que cê dá o abismo, vai dar de graça pros favela Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau Faz um pix aí que eu vou sentando no seu pau